Novilã News, resumo de novelas Pega Pega, capítulo 84 Vanderlei não aceita o dinheiro que Malagueta lhe oferece para ficar em silêncio Dom avisa Eric que Bebete foi a Genebra se encontrar com Sabine Xavier e Jefferson param na estrada por causa de um acidente e avisam ao policial que a mala que estava no carro acidentado faz parte do roubo do Carioca Palace Pedrinho revela a Antônia e a Domênico que Timóteo roubou no passado e o surpreende ao contar que o ex-doleiro tem um filho Maria Pia conta a Malagueta que Timóteo morreu no mesmo acidente em que acharam a mala que roubou de Pedrinho Sandra Helena, Aguinaldo e Júlio desconfiam de que Malagueta estava ligado a Timóteo a Arlete é atropelada